A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Premiação, cadê Diego Arbosa? No outro início, animados Henrique. Primeiração, Matos Henrique, Tiago Arbosa. Cadê Diego Arbosa? O ganha-dil é o Número que vem, ele sai na carreira. E Rafael vai com a Luzica e procura aqui no sul. O ganha-dil é o Número que vem, ele vai com a carreira, ele vai com a Cibaba. E Rafael vai com a Luzica e procura aqui no sul. Tá tudo pra pegar a masculina. Cadê Número de Henrique? O Número de Henrique, Premiação. O Mike de Souza Marinho. O TBLG. O Vinicius. Vinicius Amorim. Corpo bem. O Paris Pé de Número, adulto branco. Carlos. Atenção, galera. Aqui é a chora jogante da Rosa. Sonho de renegar aqui na mesa do som. Tô pegada, valeu, 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 a palma é recompensa. Atenção, galera. Atenção, galera. Atenção, galera. Atenção, galera. O sonho. Renegar aqui na mesa de som. Tô pegada, meu irmão. Tô pegada, meu irmão. Boa. Tá bebendo, tá bebendo. Tá bebendo. Atenção, galera. Rodrigo Rodrigo, respira Respira, Rodrigo Rodrigo, por favor Rodrigo, por favor Se inscreve no canal Um abraço É um abraço É um abraço ��ico Vem 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 Fico Alves Vem, vamos fazer aqui Olha Rodrigo, Fico Fico, cura pra trás Rodrigo Respira-lhe no ritmo Fico, cura pra trás 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 Fico, cura pra trás